Quem te trouxe aqui? Anfitrião Eu escuto isso e eu corro do lado da... Tô tipo prensando ela contra a parede assim Eu quero pegar na minha coxa Uma faca Yes! A faga de Johnny Tabasco E enfincar na cabeça Você mata ela instantaneamente Mano, eu fico até assustado, cara Nossa, arrepiei, arrepiei Foda Eu tiro a faca Eu limpo na própria roupa dela E guardo de novo Você crava no símbolo assim E começa a escorrer sangue E ela cai morta no chão Que foda E aí E aí E aí E aí E aí